Celcinho é um baita de um professor, tem uma academia grande, tem muitos alunos, é um cara ídolo mundialmente, todo mundo sabe dele, campeão, um samurai, então, inteligentemente, nesse momento aqui em São Paulo, eu pensei no nome dele, porque assim, atrairia mais público para mim, para ele e para o evento. Fala galera do VF Comunica, hoje é um prazer para mim, entrevista especial com o Peter Frank, dono do Master 1, está ganhando tudo aí, fazendo um trabalho excepcional, principalmente fora do Tatane, onde é que os atletas realmente ganham dinheiro, então ele entendeu bem essa forma, e a gente vai falar muito sobre esse momento dele e até como ele fez para chegar aqui. Peter, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, irmão. Para mim é uma grande honra dizer aí olá a todo mundo aí do canal Vitor Comunica, só uma correção, Vitão, é Master 2, antes que a galera comece a falar, ah, não é, não é, não é, mas é Master 2. Do Master 2 é o que está mais bombado, isso que importa. É isso, onde está Master, eu costumo dizer assim, pô, é tão legal o público ir lá e ver, né, os Master lutando, tem alguns Master, pô, que é nome, né, foi grande nome, assim, no adulto, às vezes está até em evidência, e, poxa, fico feliz de estar ali no meio desse bololô. E, Peter, falando desse momento atual seu, cara, como é que foi que toda essa visibilidade foi parar em você atuando no Master? Como é que isso aconteceu, assim? Cara, isso é coisa de Deus, né, coisa de Deus, porque, pô, muitos Masters aí, até melhor do que eu, está em evidência, e, às vezes, não é tão reconhecido quanto eu hoje estou sendo, né, eu fico muito feliz com esse reconhecimento do público, e foi coisa de Deus, aconteceu muitas coisas na minha vida, né, acho que o ser humano, ele, ele só sabe o valor da vida quando ele está na lama, né, então eu estive na lama, né, pô, como todo mundo teve ali na pandemia, diversos problemas, é, sem trabalho, sem lutar, aquela coisa toda, e um dia a chave caiu, assim, no meu colo, e eu aproveitei, né, comecei ali a 2020, foi 2, 22, e eu acabei fazendo a final com o Formiga, e aí eu perdi pra ele, e aí fui lutar absoluto, encontrei ele na semifinal, daí eu consegui ganhar dele, e aí fiz a final com o Ciborgue, e aí saímos na porrada, pô, o Ciborgue tinha finalizado todo mundo, lutou comigo, ele só fez duas, três vantagens, não me lembro, eu fiz uma, enfim, dali eu comecei a pensar, pô, eu acho que eu posso sair de igual pra igual com todo mundo, né, pô, e às vezes a gente fica ali, às vezes, né, tipo, pô, eu não sei se eu vou, esse cara é famoso, esse cara tem nome, então eu acho que ele vai ganhar, mas não, ali eu entendi que eu conseguiria lutar de igual pra igual com todo mundo, e ali comecei a criar mais confiança em mim, né, e aí eu trabalhei um ano, eu falei, eu perdi a fé, as duas finais, meu sonho era ser campeão mundial de kimono, né, esse foi sempre meu sonho, eu havia sido campeão nesse mesmo ano no Nogi, mas eu queria mesmo, meu sonho era de kimono, né, pô, brasileiro é apaixonado por kimono, e aí eu falei, pô, eu vou trabalhar pra o próximo ano eu ser campeão, e aí dali eu comecei a trabalhar firme, pensando só naquilo, naquilo, pô, e aí eu consegui comecei a ter minhas vitórias, comecei, aí eu tive, depois daquele ali eu ganhei o europeu, depois eu ganhei pan-americano, e aí eu fui campeão mundial, ali foi um, né, foi uma glória. E essa confiança que você tem hoje de arriscar as posições, do momento que você perdeu aquelas duas finais pra agora, qual a principal mudança que você teve pra ficar tão confiante assim, Peter? Porque, independente se for no master ou no adulto, pra você arriscar finalizações acrobáticas, que é dar um pulo no armlock, não é só a confiança que você tem que ter na posição, mas que você também vai fazer o movimento certo pra você não se machucar, né? Então, como é que você criou essa confiança, tipo, ah, vou pular aqui, vou atacar? Exatamente, é bom, eu venho trabalhando essa confiança no meu dia a dia, né? Eu vou falar o porquê que eu tenho essa confiança na hora de lutar, né? Eu trabalho isso todos os dias, quando eu assino pra lutar um campeonato, a partir daquele momento eu já começo a trabalhar isso em mim, né? Não é fácil fazer essas posições que eu faço, é muito difícil. Não pela técnica, mas pelo momento, você sabe, nós lutadores, nós somos, nós seres humanos, né? Nós somos criados, assim, é, pô, o que que vão pensar de mim? O que que vai? Então, eu trabalho todos os dias, isso em mim é, é, eu vou pro treino, eu tento toda hora, eu erro, é, e aquilo vai me dando mais confiança de, tipo, pô, eu consigo fazer, pô, eu errei aqui, então eu conserto aqui. Então, é, é um momento, assim, seu íntimo. Então, às vezes, é, é, acontece do lutador, ele ficar travado de, de lutar pra frente, que, tipo, assim, e se eu perder? E se eu errar? E se a pessoa lá de fora pensar? E o que que eu vou chegar a falar em casa? Então, eu procuro, pode ser, pode ser loucura minha, mas eu, é, que eu sou meio doidinho mesmo, mas eu procuro todos os dias passar vergonha, passar, pagar algum mico na rua, ou pagar algum mico na internet, na academia. Isso é um momento que me faz, assim, descobrir, assim, pô, é, tá tudo bem, tá tudo bem se, se rirem de mim, tá tudo bem se falarem de mim. Então, naquele momento que eu tô lutando, eu transmito isso pra dentro do tatão, me falo, pô, eu vou tentar, independente se eu vou acertar ou não. Então, claro, às vezes erra, às vezes, pô, mas de tanto eu estar trabalhando, isso acaba que dá certo, né, então, é, eu trabalho isso todos os dias, Vitão, cara, não é, às vezes ali eu tô num momento muito nervoso da luta, e, pô, hoje em dia, né, todo mundo acha que eu tô dançando, mas ali não é dança, ali eu tô tentando entrar dentro da mente do meu adversário, eu faço isso no treino, é, e eu estudo a regra, ó, eu posso, eu posso chegar até aqui, eu posso fazer até isso, eu não posso fazer isso. Eu pergunto ao árbitro, eu mando o vídeo pro árbitro, falo, pô, eu posso fazer isso? Os caras, não, não pode. Não, eu posso, esse eu posso. Então, eu estudo tudinho pra eu tá praticando isso durante o, o, as minhas lutas, né. E, claro, é assim, é, é, as, como se diz, manobras, os golpes acrobáticos, eu desenvolvi uma técnica pra que eu não me machuque, até, é, é, o Mika veio fazer uma aula comigo lá no, no europeu, e de início, claro, o Mika, ele também, ele, pô, ele faz as acrobacias dele, e de início, ele fez a dele, e eu falei, Mika, calma, não é assim, é, vamos fazer dessa forma, que é pra você se autoproteger, e com, e com isso, vai tá ajustando a sua posição pra melhor. E aí, ele começou a descobrir, porque ele me falou, pô, eu teve um dia que eu apliquei o Worm Lock, e eu caí de pescoço, eu até apaguei, mas eu voltei ali, assim, no susto. Falei, claro, já aconteceu comigo isso também, e eu mudei algum ângulo só pra me autoproteger, então, todos os dias eu tô estudando alguma coisa pro meu jogo ficar mais dinâmico, digamos assim. E, Peter, como que foi você receber esse, esse chamado, assim, do Mika pra fazer uma private com você, uma aula ali, porque hoje a gente vê que o estudo do jiu-jitsu tá muito elevado, né, não é só mais você pegar, fazer 10 rounds, tá pronto pra uma competição, hoje tá todo mundo querendo os detalhes que vão fazer você vencer uma luta mais rápido. E como é que foi ali essa conversa com o Mika, essa aula com o Mika? Ali no europeu, ali tem um espaço, né, ali do, é a federação de judô, né, o ginásio todinho. Então, tem um espaço lá pra luta, se eu não me engano, são 3, 4 andares. Então, tem um espaço lá VIP, tem um espaço ali da arquibancada, um espaço de alimentação. E aí, tem outros espaços de, meu, é uma estrutura muito bacana. Então, tem um espaço lá pra todo mundo treinar, um tatame gigantesco. E, pô, isso é muito importante lá nessa competição do europeu. Então, eu tava ali na área de aquecimento. Eu fui trocar o meu kimono pra ir lutar e eu fiquei ali um pouco, pô, os fãs ali tirando foto ali, um aqui, outro ali, encontra alguém, conversa e tudo. E ali tava o Mika treinando e, pô, eu nem quis incomodar, fiquei ali no cantinho, né, pô, ele tava treinando. Mas o pai dele chegou em mim, ô, Peter, ó, beleza, beleza, ô, e aí, beleza? Aí, eu fui lá, falei com todo mundo. Aí, o Mika falou, pô, eu quero aprender seus armlock. Aí, o pai dele falou, pô, Peter, eu quero fazer uma private contigo pro Mika. Aí, eu falei, ah, pode crer, pá, levei na zoeira, né, como sempre leva as coisas. E aí, ele falou, não, não, eu tô falando sério. Eu falei, ué, se você tá falando, eu vou lutar hoje, amanhã eu posso fazer essa aula, sim. Ele falou, não, eu vou te mandar uma mensagem e a gente combina. Então, passou, eu nem, né, nem... Bom, eu não acreditei, porque, poxa, sinceramente, eu tô aqui, o Mika tá ali. Posso estar melhor em armlock, porque, né, talvez eu faça mais, mas... Pô, o Mika tá muito acima. E aí, lutei, deu o que deu, né, e aí, ele me mandou mensagem, ó, amanhã vamos fazer. Daí, marcamos o horário e eu fui lá, cheguei pra dar a aula pra ele, assim, ainda não tava botando fé, eu falei, ah, esse moleque não vai querer fazer o quê comigo aqui? Porque o pensamento é esse, né, Vitão, o pensamento é o que nós, do Jiu Jitsu, construímos. Ah, eu, um master, eu não vou, quem sou eu pra dar uma aula pro Mika, né? Mas não, cara, nós temos o nosso valor, nós temos a nossa arte também, que podemos compartilhar com o pessoal da nova geração, né, e aí, ali, eu pude, ali, passar a minha experiência pra ele, ajustar ali o armlock dele, ajustar o pulo dele, que tava ali com um problema mesmo, e, pô, realmente eu ajudei ele ali, dar uma melhorada no armlock dele, que tava um pouco... Não é que tá errado, eu costumo dizer, no Jiu Jitsu não tem nada errado, se funciona, tá certo, só que cada pessoa tem um ajuste, tem uma pegada, tem um, então eu coloquei o meu ajuste nele ali, e acabou dando certo, principalmente na primeira luta, que, pô, ele aplicou exatamente o que a gente tinha, a gente tinha passado ali pra ele, ensinado, né, porque aquele armlock ali, a gente tava, claro, logicamente, a gente tava aprendendo o armlock voador, mas também eu ensinei outros ajustes, quando a gente ia errar o armlock voador e pegar outro, e acabou que o moleque, o moleque foi lá e aplicou o armlock certo, pra mim foi uma honra, foi assim, inexplicável. É, você falou uma coisa muito interessante aí, a construção dentro do Jiu Jitsu é como se você... A mentalidade, quer dizer, no Jiu Jitsu é como se você se tornasse máster, você é descartado pra tudo, né? Então, acabou, você não pode ter patrocínio, você não pode fazer superluta, se você se promover, tipo, quem é você? Então, lógico, o título mundial, ele tem seu valor, todo mundo quer ser campeão mundial, alguns vão chegar lá, outros não vão. Mas muitos atletas também, que não foram campeões mundiais, ajudaram a construir a indústria que ela é hoje. Então, eu vejo você como uma pessoa que está ajudando diretamente a construir a indústria do esporte. Ah, mas de que forma? Você está trazendo mais visibilidade pro Jiu Jitsu, e consequentemente, com esse trabalho, você gera mais oportunidades não só pra você, né? Mas pra todo mundo. Você pensa a respeito disso, assim? Exatamente, Vitão. Eu venho, assim, eu venho, digamos, batalhando, depois que eu descobri que eu poderia, né, impor o meu, como se diz, o meu Jiu Jitsu, a minha técnica, o meu marketing, essas coisas, eu venho falando, assim, nos meus seminários, até aqui, às vezes, eu posto na internet, cobrando um pouco do pessoal, não só máster, mas o pessoal do Jiu Jitsu, com o todo, em divulgar você mais, em valorizar você mais. Por exemplo, temos bastante campeões mundiais, todos os anos tem um campeonato mundial e vai ter um campeão diferente. Porém, eu vejo alguns masters, até adulto, vou falar de master principalmente, porque, às vezes, ele é múltiplas vezes campeões, mas ninguém nem sabe, só ele sabe. Ele, às vezes, ele, não sei se ele tem vergonha de falar que ele é campeão, ou se ele é humilde demais e não quer falar. Eu sei isso, eu também, eu tenho problema, às vezes, com elogios, entendeu? Mas eu brigo com isso todos os dias, porque eu preciso valorizar o que eu faço, eu não preciso ser campeão, mas eu preciso valorizar o que eu treino, eu preciso valorizar que o meu trabalho é o Jiu Jitsu, eu preciso me valorizar primeiro, entendeu? Então, às vezes, o pessoal, principalmente master, porque adulto, ele tem uma visibilidade maior, o master, ele precisa trabalhar em dobro. E hoje nós temos a internet que, pô, queira ou não queira, a internet é de graça, então a gente precisa aproveitar isso, entendeu? É você falar mais, o público quer ouvir a sua voz, o público quer ver você, o público gosta de você, o público precisa saber que você é campeão, entendeu? Não basta só você chegar e falar, ah, eu tenho campeão, eu sou campeão. Ou, às vezes, você vai lutar um evento, eu acompanhei um evento aí há pouco tempo de master, achei, sabe, vou falar um palavrão do caralho. O campeonato foi excepcional, tinha diversos masters ali de nome, pô, foi irado o campeonato. Porém, ainda eu fui olhar todos os lutadores, vou olhar, né, pô, como é que tá o campeonato, vou olhar... Pessoal, poxa, vocês precisam divulgar mais o campeonato que vocês vão lutar, o evento que vocês irão lutar. Pô, às vezes, o cara vai lutar e aí ele não fala nada, ou então o evento pega e posta o nome dele ali, ele faz um reposte no story. Sabe, isso não dá, não dá audiência, ou então você vai lutar e coloca, ah, é... hoje é dia de guerra, escreve. Não, entendeu? A gente precisa falar mais, olha, pessoal, eu vou lutar o evento tal, com fulano de tal, e eu tô emocionado. Mano, se exalta pro pessoal criar um... sabe, uma expectativa... O desejo, né, de acompanhar você. É, eu quero ver ele lutar, eu quero ver. Então não é só postar uma foto, entendeu? Então o evento foi, assim, excepcional e poucos ali trabalhou bastante, né, pro evento ser grande, então eu não sei se o evento vai continuar, mas o que eu vi foi, assim, nós lutadores pecamos, eu vou colocar a culpa em nós, porque eu tô no meio, entendeu? A culpa, às vezes, não é do evento, o evento vai lá e faz o que tem que fazer, só que nós não fazemos, então a gente... Eu acho que estamos aprendendo, então eu acabo, assim, usando a minha visibilidade pra puxar os Masters, né, porque, pô, eu... Eu não posso ser campeão sozinho, não posso lutar sozinho, pô, vocês Masters estão comigo, eu tô ali... Pô, mó galera chega, por que você não luta de adulto? Pô, você... Pô, eu tô ali trabalhando com os Masters, eu tô aqui pra provar que é possível, sabe, eu tô aqui pra provar que é possível eu receber um salário lutando, é possível eu receber uma bolsa lutando, é possível eu viajar lutando, e vocês também, sabe? Então eu quero ir junto, não adianta eu lá marcar lá o JJ Stars, colocar lá quem o Peter deve lutar, e vocês colocarem 200 nomes, eu vou olhar os nomes, vocês não trabalham, entendeu? Eu não quero... Desculpa, eu não tô aqui pra ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu não quero lutar com um lutador que não tem visibilidade. Isso aí a gente luta na IBJJF, nos campeonatos, né? Pô, eu sei que tem muitos duros, muitos lutadores bons, a gente vai lá e luta nos campeonatos da IBJJF, mas evento, você precisa trabalhar, não é pegar carona em mim, porque eu trabalho aqui na internet, pô, todo dia eu tô ali trabalhando, falando, eu tô ali, eu tô ali pra vocês lembrar de mim, eu quero que vocês lembrem de mim. Então, pô, hoje em dia vocês vão falar, ah, o Peter tem que lutar com fulano de tal. Cara, daí eu vou olhar lá o seu Instagram, você postou em setembro, postou lá a tua foto com a tua esposa. Cara, por favor, você é profissional ou não é? Então se você não é, não tem como. Exato. Vou falar uma coisa que me chamou muito a atenção. Como a galera me conhece, eu sempre gosto de analisar muito além dos campeonatos. Então eu vou muito ali, o que que o cara faz antes ali na promoção, o que que o cara faz depois. Cara, o Sandrinho lutou com você agora no Europeu, e foi uma festa. Muita gente parou pra assistir essa luta. Foi. E ele deu uma entrevista depois, que muita gente falou, pô, você vai deixar o cara do cabelinho louro lá te ganhar, não sei o que, pô, todo mundo falando dessa luta. Então só aí você consegue mensurar o quão trabalhoso e gerar resultado é o seu trabalho. Porque todo mundo tá na expectativa agora de ganhar você. Isso. E o Sandrinho top, tá sempre competindo tudo e tudo mais, e muita gente me mandou aqui, pô, Vitor, queria acompanhar mais o Sandrinho, mas ele tá com o perfil fechado. Então ele já perdeu muito, muita chance de ganhar bastante seguidor, ficar mais conhecido por ter um Instagram fechado. Então, atletas que querem fazer carreira, deixa o Instagram aberto, posta mais, compartilha mais da sua rotina. Porque, agora a gente já teve europeu, e já passou três dias depois da luta. Sem brincadeira nenhuma, de todos os Masters que lutou, eu só vi você se promovendo, e você perdeu, teoricamente, na cabeça das pessoas, você não poderia fazer isso. Mas, você entendeu o business, né? Pra você lutar no BJJ Stars, não é só o nome Peter que vai estar lutando no BJJ Stars, é o que esse nome entrega. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, pô, são as mesmas pessoas lutando, são as mesmas pessoas lutando. Porque são essas mesmas pessoas que estão gerando retorno pro evento. Então, pra você ganhar uma bolsa, onde você chegou, onde eu queria chegar. O Peter tem um preço, X. Pra eu lutar com o Peter, eu tenho que vender quase o X dele, pra eu ganhar um valor bom, pra que se eu vencer ele, eu ter uma melhora na minha bolsa, e mais visibilidade. Caso nisso não aconteça, se eu não tô fazendo trabalho, não adianta você mencionar ele, fazer desafio, porque ele não, não, não vende. Exatamente, Vitão. O que que, assim, vou falar por mim, né, eu descobri isso, comigo, assim, estudando, pô, assisti vários vídeos seus no YouTube, não tô aqui pra puxar saco, porque eu não puxo ninguém, mas assisti vários seus, Vitor Doria, eu acompanho os caras do UFC, eu vejo o que eles fazem, o Gordon Ryan, o Nicolas, esses caras que tá ali, toda hora na mídia, eu pego um pouquinho de cada ali, assim, e coloco um tempero meu, né, como eu sou um cara, assim, mais divertido, um cara que, que fala mais a língua do, do povão ali, então, o que que eu comecei a, 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 a descobrir? Foi difícil, foi difícil, é difícil, é difícil. Dá trabalho, pode falar pra gente. Dá muito trabalho, porque o principal é, é aqui, ó, o principal é aqui, então, o que que eu faço? Vou te falar, eu já vou lutar, eu fui pro europeu, acabou que eu consegui um pouquinho antes, eu comecei a criar uma novela dentro do meu Instagram, ah, ele tá lá viajando, aconteceu isso com ele, ah, ele colocou uma roupa ali assim, ele colocou, encontrou até a GK, eu encontrei a GK, entendeu? Eu tô ali, eu rodando, então, eu comecei a criar uma expectativa, pô, esse cara tá andando demais, quando é que ele vai lutar? Então, eu coloco uma roupa diferente, eu coloco um estilo meu ali, eu fui no campeonato de boina rosa, quem é que lutador vai num campeonato do jujitsu de boina rosa? Mas foi tudo de plano, planejado, eu vou de boina rosa, todo mundo vai me olhar, falar, quem que é esse doido de boina rosa? Peraí, ah, eu pico, eu vou ali tirar uma foto com ele, pô, já vem, quando é que você vai lutar? Vou lutar amanhã, tá uma hora, ah, eu quero ver e tudo, então, fica aquela expectativa, então, eu tô ali trabalhando os bastidores, pra chamar atenção pra minha luta, porque, queira ou não queira, eu gosto de pessoal estar assistindo, eu lutando, entendeu? Então, eu começo a criar uma, uma ansiedade no público, pra falar, pô, esse cara vai lutar quando? Eu recebo inúmeras, inúmeras mensagens, quando é que você luta? Quando é que você luta? E, assim, é, é um trabalho, é difícil, porque daí, hoje eu descobri isso já, mas aí, no começo, eu criava uma expectativa, tipo assim, ô, meu Deus, eu faço tudo isso, e se eu perder, o que que eu vou falar? E se eu, e tá tudo bem, cara, não tem essa, você sabe que você treinou. É uma parte do seu trabalho, é, cara, você sabe que você treinou, então, pô, nós pegamos os lutadores, os lutadores da antiga de boxe, eles faziam tudo isso, entendeu? Então, pô, na coletiva, os caras vão bem arrumados, e não sei o que, aquela coisa, e a gente tem que ir, porque queira ou não queira, a gente é a peça principal, né, a gente é um artista, eu costumo dizer que eu sou artista, todo mundo fala, pô, por que que você, você se veste assim, por que que você faz isso, que eu sou, você é diferente, pô, um cabelo, cara, eu sou artista, eu sou artista, é, respeito todo mundo, com certeza, vou sempre respeitar, mas esse é o meu jeito, eu gosto de ser assim, eu gosto de me andar bem arrumadinho ali, botar um estilo, pra galera ver, pô, chamar atenção, falar, pô, esse cara aí é um lutador que, que se veste bem, geralmente, a gente vê lutador de jiu-jitsu, usando um short de, de Nogi, uma camiseta, ou um chinelinho havaiana, pô, é legal também, uso isso, mas, ali no momento que você vai lutar, tenta ser um pouquinho, diferente, botar uma roupinha legal, falar, se expressar, né, mostrar o teu sorriso, isso é importante. É que a gente precisa entender, a galera ainda precisa entender, você não precisa agir como o Peter, você não precisa agir como o Mika, você não precisa agir como o Mergali, nem Gordon, nem Tainan, nem Jansen, nem ninguém, você tem que encontrar o jeito que você se sente, mais a compagem, e aparecer. Por isso que as pessoas falam, ah, deveria ter mais campeões, igual a Peter. Eu não concordo disso, por quê? Porque quanto mais personalidade, diferente a gente tem, mais atrativo vai ficar o esporte. Então, hoje, a gente tem o seu jeito, de vender luta, a gente tem o jeito do Mergali, a gente tem o jeito do Tainan, a gente tem o jeito do Mika, e inúmeros outros atletas, e isso fomenta mais o esporte. Então, é tudo sobre como você encontra o seu jeito, porque se você é uma pessoa que nunca falou mal de ninguém, nem quando você fica nervoso, você consegue xingar uma pessoa, não monte um personagem xingando ninguém na internet, ou falando que vai fazer e acontecer, porque você vai colocar uma pressão que você nunca lidou na vida. E quem faz isso, é porque ele já é uma pessoa que tenha saindo, já sustenta essa bronca. Consegue. Eu vejo assim, o Mergali, ele se sente bem com a pressão, ele cria a atmosfera ali para ele, para aquela expectativa toda nele, e ele consegue performar. Vai ter uma hora que ele vai perder? Vai, acontece. Claro. Mas hoje, 50% quer ver ele ganhar, 50% quer ver ele perder, 100% está assistindo ele. Então, ele é uma joia valiosa para qualquer evento. E falando nisso também, hoje você vê que agora todo mundo quer lutar com você, né, Pita? Toda hora esse desafio. É. E ali no BDJ Stars, você criou uma rivalidade muito legal com o Caio Almeida, acho que uma trilogia aí também seria legal. tem outros, assim, que eu vi fazendo, vi desafiando o Luciano, né? É. Bernat. Isso. Tem o Celsinho, que você convidou ali, chamou para lutar. Como é que você encara todos esses desafios, assim, Pita? E quem você gostaria de lutar aí no BDJ Stars? Você está fazendo mais um evento próximo? Tem outros aí. Quem você gostaria de lutar? Ah, assim, né, o BDJ Stars, esse que eu fiz, ele acabou que ele entrou para a história, né? Assim, foi uma surpresa para mim, eu tive que trabalhar bastante ali para conseguir a história que eu fiz, eu e o Caio juntamente, claro, não vou deixar ele faz parte da história. e agora, né, vai do BDJ Stars me chamar mais uma vez, né? Para lutar, acredito que, pô, qualquer hora ele possa me chamar, já está aqui feito aqui o convite que o BDJ Stars me chama. Com certeza. Então, ali, o que aconteceu, né, cara? Pô, eu e o Caio, como entramos na história ali, eu acredito que, vou falar de negócio agora, tá? Acredito que uma próxima luta nossa no BDJ Stars, agora, nesse momento, não seria inteligente para ambos, nem para mim, nem para ele, nem para o evento. Porque está muito fresco na memória, né, das pessoas. Então, acredito que mais para frente, mais para frente vai, né? Eu acho que até, assim, eu falei, Caio, começa a trabalhar essa luta aí para a gente fazer, eu vou estar também trabalhando, mas agora não seria inteligente para a gente. O Luciano também agora, né, que, pô, ele fez um desafio lá para mim, achei muito legal ele ter falado. Foi um moleque que está ali também vencendo tudo. Porém, igual eu falei, o Luciano é um baita lutador, sinistro, pô, sinistro, porém ele precisa falar um pouco mais na internet, né, assim, ele precisa trabalhar um pouquinho mais, eu acredito que ele deve ser um pouco tímido e está tudo bem, mas essa luta nossa vai acontecer de uma vez ou outra e a gente vai fazer nessa luta. Eu estou com ela aqui na minha mira, tá, eu quero lutar com ele, eu quero, pô, eu quero estar ali junto com ele, sabe, a gente é Masters 2 e eu tenho vontade de lutar com ele, sim. Porém, agora, eu, né, eu estou mirando no Celso, no Celsinho, né, porque eu lutei ali, o JJ Star, e assim, eu tive uma pergunta, quem você gostaria de lutar? pô, eu estou em São Paulo, eu vi que o público gosta de mim, com quem eu lutaria aqui? Olhar ao redor, Celsinho, é um baita de um professor, tem uma academia grande, tem muitos alunos, é um cara, é, ídolo mundialmente, todo mundo sabe dele, pô, campeão, pô, um samurai, então, inteligentemente, nesse momento aqui em São Paulo, eu pensei no nome dele, porque, assim, atrairia mais público para mim, para ele e para o evento, entendeu? E outra coisa, eu vi que ele estava um pouco parado, então, nós lutadores, às vezes, ficamos muito parados, não sei, a gente, às vezes, dá um, falta alguma coisa, então, eu falei, eu preciso chamar esses caras para vir de novo, para botar um, despertar algo neles, eu aproveitar aqui o microfone, então, eu vou, eu vou, eu vou chamar ele. que ela chama de competidor no cara, né? Exatamente, aí ele vai, sei lá, ele, pô, quer fazer, eu não estou falando, entendeu? Eu só estou falando, às vezes, ele quer fazer uma dieta, ele quer treinar mais, ele vai mais, acorda mais disposto, eu preciso treinar, eu preciso, então, eu não desafiei ele, eu fiz um convite para ele, então, eu gostaria que, assim, ele aceitasse, Quem sabe, a gente não possa estar fazendo uma batalha ali, pô, eu e eles, acredito que seria legal mesmo, eu acho que não teria outro nome nesse momento, assim, eu e ele, tem que ser, espero que ele aceite. É uma luta legal. É uma luta legal, dá para trabalhar ambos, assim. Sim. E, Peter, você sabe que nesse mundo da internet, não só são flores, né? Você ontem mesmo, acho que foi ontem, postou um vídeo sobre os haters, né? Como que você lida com isso na internet, Peter? Porque vira e mexe, alguém fala alguma coisa, querendo diminuir o teu trabalho, então, aprendi também, nesse tempo de lidando com a internet, que o hater é aquele cara que não tem coragem de fazer o que você faz, então, ele precisa se esconder atrás de um perfil falso para te atacar, sendo que ele queria estar ali fazendo o que você faz, né? Eu acho, às vezes, no começo, eu até guardava isso para mim, assim, por que, né? Principalmente com as finalizações que eu faço, mas eu finalizei a luta, o cara ainda está falando um monte de mim, não sei o quê, mas eu comecei a deixar para lá, entendeu? Às vezes eu olho e passo, assisto vários podcasts, sempre tem essa pergunta ali para o pessoal, e eles falam, meu, eu deixo passar, e eu fui deixando passar, entendeu? E aí eu comecei a descobrir, assim, como o meu Instagram é meu Instagram, cara, eu vou te falar a verdade, o meu Instagram, ele foi feito assim, antigamente, o meu Instagram, eu usava parte minha profissional, era só Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, e não ia para frente, e aí eu comecei, na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo parou, e eu criei aquela votação... Dos atletas? É, eu criei o Kimono Branco, que foi um campeonato virtual, então eu, se hoje em dia, o pessoal fala assim, ou entra lá e vota, foi culpa minha, eu que inventei isso. Então ali, o que aconteceu? Eu comecei a usar uma parte minha, que é assim, uma parte engraçada, para chamar a atenção das pessoas, para eles verem o meu Jiu-Jitsu, porque antes eu só postava Jiu-Jitsu, só falava sobre Jiu-Jitsu, ninguém dava atenção, e aí eu comecei a postar sobre coisas engraçadas, e aí comecei a ter muitas críticas, né? Pô, esse cara é rebolando, pô, esse cara é de peruca, pô, esse cara é não sei de quê, pô, até uma vez eu fiz um vídeo imitando a Shakira, e aí a galera, pô, esse cara aí está de sacanagem, só que depois a galera começou a entrar e falar, pô, esse cara aí também sabe lutar, entendeu? E ali, eu já comecei a lidar com os haters, então, hoje em dia, eu uso os haters para fazer conteúdo, às vezes eu estou sem ideia, aí eu vou ali e vejo alguns comentários, comentários que o pessoal faz, e aí eu descubro alguma coisa, e pô, da hora os haters me ajudam também a melhorar, me ajudam a trabalhar a minha mente, às vezes, pô, pessoas amigas minhas, eles me mandam mensagem, falam, pô, o cara falou mal de você, eu vou lá defender, e pá, eu falo, meu, vai, então, deixa quieto. Se for defender, comenta lá no post, para dar mais engajamento. É, exatamente, entendeu? Pô, mas às vezes é uma dor de cabeça, que, pô, não é preciso, Você vê que tem uma galera ali, que ela consegue ficar discutindo, bota um textão, eu falo, mano, não tem, não tem esse tempo. É, entendeu? Não dá, eu estou produzindo, eu dou aula, eu posto meus vídeos ali, eu não peço para ninguém repostar, eu posto ali de brincadeira, e, pô, aí é legal, e na hora de lutar, eu sou sério, cara, eu não desrespeito nenhum dos meus adversários, jamais vou fazer isso, só que o meu estilo de lutar é esse, cara, eu vou, eu vou pular, eu vou mexer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu ganhar é legal, se eu perder, perdeu. Quem te inspirou nesse estilo, Peter, de lutar assim? Cara, é, é, quem teve que falar, pô, vou aplicar um pouquinho para mim isso? Eu peguei, eu peguei um pedacinho ali do, do, do Tererê, é, o Jeff Glover, é, pô, o Renatinho também, claro, assim, o Renatinho, eu sou mais velho que ele, eu conheci ele pequenininho, eu já fazia minhas loucuras, mas depois que ele, sabe, ele despontou ali, ele começou a movimentar bastante, então, eu uso bastante coisa, assim, desses movimentos meus, assim, eu peguei bastante coisa do, do Jeff Glover, do Tererê, o Anderson Silva, e aí criei, sabe, esse Peter aqui. Irado. E falando da tua carreira profissional, Peter, hoje você está conseguindo viver 100% de atleta, questão de patrocínio, você tem um salário, como é que está o retorno financeiro para você? Eu vivo do jiu-jitsu, né, cara, o jiu-jitsu ele é amplo, ele tem muitas coisas, né, que você pode fazer, mas é, o que eu faço é, eu sou professor de jiu-jitsu e sou atleta, né, que eu luto, então eu tenho o meu salário de professor, e tenho o meu salário de atleta também, e logicamente, pô, é um seminário, é uma aula particular, é, 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 a gente está sempre ali, né, mordendo um pedacinho que dá para a gente ali para garantir a carne da janta, né, não dá para a gente ficar, é, o que acontece, cara, é, no mundo, é assim, ó, se você fizer algo de graça, a pessoa vai aprender, e depois quando ela aprender, ela vai pagar alguém, para, para fazer para ela, e não você que deu, por exemplo, aula de graça, ou fez algo de graça, então, eu cobro, cara, nem que seja ali um almoço, um jantar, mas alguma coisa, vamos ter que dar em troca, entendeu, o que eu tenho em troca é o meu conhecimento, você precisa me dar algo em troca, que é para valorizar ambas as partes, então, eu vivo do jiu-jitsu, né, eu tenho meus patrocínios, eu tenho, pô, é isso. E, cara, é interessante ver assim, quando a gente fala sobre atenção, prestígio, você vê que muitos campeões adultos ainda não conseguem ter um patrocínio mensal ali, não conseguem ter oportunidades de seminário, e é bem legal se eles acompanharam essa entrevista até o final, para pegar esse insight, né, porque imagina só, você é um cara, se dedica seis meses ali para o mundial, dieta restrita, não tem vida social, você chega lá, ganha medalha, e só fica com a medalha, o título mesmo, que te traz as oportunidades, você não usa a seu favor, o Peter fez diferente, o título, mesmo que seja no Master, que alguns gostam, ele falou, ah, é o Master, ele conseguiu gerar mais oportunidades, pessoas que venceram no adulto. Exatamente, Vitão, existe uma cultura nossa do jiu-jitsu, que é o pensamento meu, tá bom? É a minha opinião, eu estou com a palavra aqui, vou até molhar a palavra aqui, é assim, nós lutadores, o que nós temos a oferecer? Nada. A não ser visibilidade, né? Então, imagina você, é um empresário, e eu chego lá, ou então, Vitão, acredita em mim, meu sonho é, pô, vencer o mundo, é ser campeão mundial, meu sonho é isso e aquilo, aí você vai falar, tá, e o que eu posso fazer para te ajudar? Pô, então, se você me dá um salário, eu vou conseguir lutar, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir me alimentar, enfim, você fala, tá bom, eu posso fazer isso, o meu capital, eu posso te ajudar, mas o que você tem para me oferecer? Aí você fala, pô, eu vou ter visibilidade, eu vou lutar e tá, beleza, então agora é a sua chance, então, que hora que você vai dar essa visibilidade para ele? Aí você não posta nada, você não é visto, você não faz nada para as pessoas te reconhecerem, você não chama a atenção da mídia, você, então, cara, seu patrocínio já ficou para trás, beleza, mas você é um lutador sinistro, meu, tu ganha tudo, chegou na final, o seu parceiro de treino, o que você vai fazer? Eu fecho com ele, ninguém luta, cara, aquela final, é o momento, que tá todo mundo de olho em você, então, se você tem um pet no seu kimono, ele vai aparecer, e quando ele aparecer, você ganhando ou perdendo, vai estar ali, o seu patrocinador, ele só quer que apareça ali, imagina, o Phil Grappin vai lá, bum, Peter perdeu a final, mas tá lá o pet dele lá, bum, Kings, ah, o Peter ganhou, ele ganhou do Felipe Andrew, que é o parceiro de treino dele, que provavelmente não vai acontecer isso, o ganhar dele, mas apareceu ali, nós é parceiro de treino, nós lutamos, cara, apareceu, entendeu, então o patrocinador vai olhar e falar, pô, então eu vou continuar ajudando esse cara, porque apareceu, então, cara, você precisa ser visto, senão você não vai viver do patrocínio, infelizmente, a não ser que o cara te ame, não quer nada em troca, mas o patrocínio mesmo, ele quer algo em troca, cara, não vou mentir pra tu não, se eu tenho patrocínio, eu sei que eles querem, eles querem ser visto. Exatamente, porque a gente ainda é uma indústria muito diferente do futebol, e muito, muito distante ainda do MMA, vamos botar o MMA, que é um exemplo mais próximo daqui da gente. Próximo que o nosso. O Gilbert Durin, ele, tá sem lutar, se eu não me engano, há um ano, mas eu entro no Instagram dele, parece que ele fez umas cinco luthers no ano, o UFC agora parece, eu não tenho certeza, mas eu acho que leva ele pros eventos, pra ele ser criador de conteúdo do UFC, ele entrevista os lutadores, ele faz muito vlog, ele analisa a luta, ou seja, ele tá ativo o tempo todo. Fora, o que ele tem que fazer mesmo, que é treinar, entregar um show lá, ele faz, o UFC gosta muito disso, mas ele tem o plus. aí se você for parar pra perceber, o Durinho, que tá no UFC, é um entre vários brasileiros, mas por que que só ele, tá ali nas cabeças, o tempo todo, ganhando oportunidade, e fechando com o patrocínio da Monster, que é só pra alguns atletas, tem também outro atleta, que eu gosto muito, que é bem novo no UFC, e tá cheio de oportunidade, tem o mesmo patrocinador da casa de apostas, do UFC, aí eu paro pra ver, pô, o cara, ele já não é mais lutador, ele entendeu que ele ali, é um produto, ele é um business, o lutar, o lutar, é o que você tem que fazer mesmo, essa é a parte, mas o que você entrega, a mais, é o que conta, é o que vai fazer você, vai ser, vai diferenciar você, do caçador de medalha, entendeu? Exatamente, porque lutar, você já sabe, pô, você já sabe, você fez isso a vida inteira, eu sei lutar, o que eu preciso fazer agora, nos bastidores, é algo novo, é algo que eu preciso chamar o público pra mim, precisar assistir a minha luta, pô, eu fui lutar lá, todas as minhas lutas no europeu, tava todo, o ginásio, eu tenho nos meus vídeos, o ginásio inteiro olhando, o ginásio todo prestando atenção na minha luta, falar, o que que vai vir aí, o que que vai, entendeu? eu fui lutar o brasileiro, nos meus vídeos, eu olhava assim, que bancada, brasileiro, hein, cara, que, pô, eu consegui chamar atenção ali, pô, todo mundo parando pra olhar, e, assim, não é porque eu tô ali lutando naquela hora, tá despercebido, cara, é muitas lutas, mas, de repente, o cara tá indo lutar ali, vai, pô, aquele cara ali, aquele, vamos acompanhar, vamos acompanhar, então é aquele momento que você precisa, você já sabe, então você precisa, você precisa criar, mano, alguma coisa, antes da luta, você precisa criar, cara, não tem jeito, quando eu vou lutar, eu crio ali, que eu tô treinando, eu faço um vídeo falando sobre o que que vai acontecer, eu dou entrevista pra mim mesmo, mano, é isso aí, é criar a sua audiência, criar o seu interesse, se você for, você olhar, todo mundo tem uma academia de jiu-jitsu, mas tem academia de jiu-jitsu, que é mais que academia de jiu-jitsu, tem um café maneiro pra qualquer pessoa sentar lá, assistir um treino de jiu-jitsu, tá vendendo um açaí, tá fazendo coisas diferentes, tem parte pra criação de conteúdo, porque o mundo tá mudando, a forma de se comunicar, tá mudando, então a gente precisa se adaptar, eu falo aqui, a galera às vezes não acredita, mas eu era muito tímido também, pra falar, gravar histórico, tem vídeo meu, lá no meu Instagram, lá embaixo, lá tipo, eu todo travadão, gravando, mas tipo, tudo tem um começo. Não, é, então todo mundo é assim, eu acho que o maior medo do ser humano, eu vi isso em algum lugar uma vez, e concordei, o maior medo do ser humano, é escutar a própria voz, e ser filmado, então, é, é difícil pra todo mundo, só que você precisa ir lidando com isso todos os dias, entendeu, eu tô, poxa, eu também era, eu sou tímido, na verdade, se eu falar a verdade pra você, ninguém acredita, mas eu sou tímido, mas como eu falei, eu trabalho todos os dias, alguma coisa, pra eu passar vergonha, pra eu quebrar isso, então, é, eu vou falando, é, eu vou, sei lá, alguém vai rindo de mim, alguma coisa, eu crio alguma coisa, pra que me zoem, justamente pra eu criar, é pra eu criar mais coragem, entendeu, e, 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 e fazer minhas coisas, que eu tenho que fazer, meus conteúdos, pra, pros fãs, né, hoje, tem bastante seguidor aí, no Instagram, então, o pessoal, queira ou não queira, eles querem ver, eu tenho, eu não tenho só público do Jiu Jitsu, eu tenho fora, isso é, isso é louco, isso é, pô, pra mim é, é o pessoal fora do Jiu Jitsu, eles me ajudam. você faz uma parada diferente, botou um saco de lixo na cabeça. Exatamente, cara, como que um lutador vai fazer isso? Lutador, a gente tem, ó, né, a visão dele de um cara, né, a orelha comida, o bad boy, chachado, Samurai o tempo todo, Samurai o tempo todo. Tendo mal resposta, ou então quietinho ali, eu não, eu sou, mano, eu sou lutador, porque eu tenho que lutar, o resto da vida, eu sou igual a todo mundo. Exato. Isso comprova, por, o teu patrocinador, de que modo, patrocina você, porque tu é um cara legal, somente, mas você traz retorno, você tá em evidência, isso faz a diferença. Eu tô ali toda hora com, onde eu vou, eu tô levando minhas marcas, por exemplo, aqui, né, eu tenho o Kings, eu tenho o Gamble's aqui, é um pessoal que tá comigo, onde eu vou, eu tenho que tá com eles ali, porque o pessoal que acredita em mim, cara, é, é, o que eu tenho a dar, é, em troca pra eles, é isso, é visibilidade, pô, e eu vou criando o estilo ali, deles ali, pô, tem várias mensagens que eu recebo, pô, cara, é, eu quero vestir as roupas igual você, eu quero andar igual você, o meu filho, pô, a culpa é sua, eu tenho que comprar a roupa da Kings, é, pô, pra ele é caríssimo, não é possível, é igual o meu, o moleque do futebol, quer comprar a chuteira do Neymar, meu filho quer ter a roupa que tu tem, a outra menina aqui. Isso, dentro da marca, né? Exatamente, então a gente cria uma identidade igual, o cara, o cara falou, viu a menina na rua com um casaco da Kings, meio rosa, azul e tudo branco ali, pô, esse casaco aí é igual do Peter, pô, é o casaco do Peter, não, não é porque eu peguei direto com esse casaco, não é porque é da Kings, explicou pra ele, aí ela, eles me contam tudo isso, né, e pô, eu fico muito grato, assim, que isso, cara, é gratificante ser reconhecido pelo que você faz, né, o Victor, acredito eu que você também deve receber mensagem, é, do seu meio, ou até, ou até de outros, né, falar, pô, é, eu vi um vídeo seu e me ajudou em tal coisa, igual eu acabei de falar aqui pra você, eu vi diversos vídeos seus, e, pô, alguma coisa eu tirei ali, entrevista sua, é, o seu canal, pô, desde quando você abriu, eu já acompanho, já acompanho você de mil e anos, quando eu era faixa roxa, né, é, você pega alguma coisa pra você, cara, então, é, queira ou não queira, você recebe alguma, como eu posso dizer, um elogio sobre o seu trabalho, não é legal? Não é legal? É irado demais você saber que tá contribuindo com alguém, né, tá contribuindo pra uma pessoa se tornar um profissional melhor, poder saber como fazer mais grana, como ter mais oportunidade, eu fico muito feliz de, de receber esse carinho, e também, Peter, quero te agradecer, você ter aceitado esse convite, tá aqui, uma hora de resenha aí, de sabedoria, eu acredito que seja, depois de muito tempo, sua primeira entrevista pra um canal brasileiro, então, tô feliz. Justamente, verdade, é, tá, 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 primeira mão, é verdade, eu nunca dei entrevista assim pra, pra, nenhum canal brasileiro, eu dei, esses dias eu dei uma entrevista pro, BJJ Fanatic, mas foi em inglês, aqui agora, né, em português é a primeira vez, que da hora, eu não tinha parado pra pensar. Irado demais, você tem esses minutos aí pra agradecer, quem você quiser, meu amigo. Ah, logicamente, vou agradecer o público, porque, pô, vocês, vocês só me dão a força pra eu continuar fazendo o que eu faço, lutando, se tiver que criar conteúdo, criar conteúdo, é, agradeço demais pelo carinho vocês parar, tirar uma foto, pô, pode parar, galera, eu, pô, eu batalhei pra isso, e hoje eu vou dar atenção pra vocês, assim, tá bom, é, às vezes você me manda, fala, pô, eu fiquei com vergonha, não tenha vergonha, chega, aí eu, meu, pode chegar, tira uma foto, e agradecer também, né, meus patrocinadores que acreditam em mim, que é a Kings, a Gambler, a Caseirinha, todo mundo aí que tá comigo, a Aliança e San Diego, que me proporciona tudo, né, o professor Johnny tá sempre ali do meu lado, é, e agradecer você também pelo convite, pô, fiquei lisonjeado pelo convite, e pô, tô aqui sempre, precisar. Tamo junto, até a próxima, os. Valeu, os. Já pensou ter aula particular com os maiores nomes do Jiu Jitsu Mundial, e no conforto da sua casa ou academia? Na BGG Protect você pode assistir e com acesso vitalício aos instrucionais dos maiores atletas do cenário mundial, como Ciborgue, Diogo Reis, Fabrício Andrei, Patrick Gaudi, Henrique Cercone e tantos outros nomes. Quer saber mais? Clique agora no link e conheça a nossa loja de instrucionais e todos os atletas que estão lá com a gente, e garanta hoje mesmo o seu curso. Estude Jiu Jitsu, estude com a BGG Protect. Os.